Bom dia. Bem-vindos. Que cada um possa ocupar o seu espaço mais uma vez. Bom dia. Muito bom poder encontrar cada um de vocês mais uma vez aqui. Bem-vindos. Alguns eu já encontrei ontem à noite. Outros eu estou encontrando pela primeira vez agora. Bem-vindos. É muito bom estar de volta. E conforme você vai chegando, ocupe o seu espaço. Naquele espaço que é só seu. Bom dia. Hoje eu gostaria de propor uma reflexão, antes de nós começarmos a nossa meditação, sobre um assunto que ficou muito presente para mim, desde a última vez que nós estivemos aqui. E também tem a ver com o dia da família que nós comemoramos essa semana. Quando a gente geralmente pergunta para as pessoas o que é importante para elas, ou o que é abundância para elas, ou o que é felicidade para elas, na maioria das vezes, a resposta que a gente tem é As pessoas que eu amo. A minha família. Os meus relacionamentos. As pessoas com as quais eu convivo. Isso tem um peso muito grande para nós. Uma importância muito grande para nós. Eu não sei como é isso para você. Se isso também ocupa um lugar muito grande na sua vida. A sua família, as pessoas que você ama, o seu relacionamento. Geralmente, isso é muito forte para cada um de nós. Tem uma relevância muito grande. E é por isso que a impressão que eu tenho é que o maior patrimônio que nós temos nas nossas vidas são os relacionamentos que nós construímos. São as pessoas com as quais nós convivemos. Faz sentido isso para vocês? Que talvez o nosso maior patrimônio sejam as nossas relações. As pessoas com as quais nós estamos juntas. Agora é interessante que talvez exista um paradoxo com isso. porque embora seja o nosso maior patrimônio na maioria das vezes na maioria das vezes os relacionamentos com as pessoas também são os nossos maiores desafios. por um lado é o nosso maior patrimônio aquilo que nós mais cuidamos e por outro lado talvez sejam também os nossos maiores desafios. seja na nossa família seja com os nossos amigos ok às vezes acontece aquele movimento interno assim não aguento ficar perto de você mas também não aguento ficar longe de você muitas vezes nós vivemos nesse dilema se está perto está ruim se está longe está ruim quem está casado quer separar quem está separado quer casar não que seja uma regra não é isso que eu estou dizendo mas muitas vezes internamente nós temos esse movimento às vezes está tudo bem a gente está perto das pessoas de repente acontece alguma coisa agora eu e está tudo certo esse é um movimento interno esse é um movimento interno às vezes nós estamos mais próximos às vezes nós precisamos nos recolher às vezes com o outro às vezes com nós mesmos está tudo bem agora a pergunta que eu que eu faço para você é como você tem cuidado dos seus relacionamentos como isso tem funcionado e eu quero extrapolar para um ponto para que a gente possa refletir hoje imagine uma pessoa que é referência para você em termos de equilíbrio centramento este bom lugar interno então imagine uma pessoa que você conheça que é referência para você nesse belo estado interno organizado como essa pessoa se relaciona com os outros como é a relação dessa pessoa com os outros na maioria das vezes na maioria das vezes talvez todas as vezes em todos os casos generalizando talvez as pessoas que tem um belo estado interno que se conhecem que trabalham o autodesenvolvimento na maioria das vezes essas pessoas se relacionam muito bem com as outras pessoas faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês ou não? quanto mais eu me conheço quanto mais eu me desenvolvo mais eu estou apto a me relacionar com os outros de forma melhor eu me relaciono por isso que eu sempre costumo dizer que na minha opinião o autoconhecimento nos aproxima das pessoas e não nos distancia quanto mais eu me conheço quanto mais eu me trabalho mais eu me conecto com o outro mais compreensão eu tenho mais flexibilidade eu tenho mais conexão eu estabeleço maior é a conexão que eu estabeleço agora vamos fazer um contraponto para ver se é verdade imagina aquela pessoa que você conhece que é muito encrenqueira que briga com todo mundo todo lugar que vai ela arruma confusão e nada está bom e xinga e fica revoltada é um absurdo aquela pessoa é nitroglicerina ela chega espalha todo mundo vai embora geralmente nós conhecemos pelo menos uma pessoa que é assim dentro do nosso ciclo de relacionamento eu pergunto para vocês como é essa pessoa internamente e é bastante provável que você me responda que internamente também é uma confusão internamente também é uma encrenca porque se está desorganizado aqui dentro se aqui dentro é uma confusão se aqui dentro é uma encrenca como é que eu posso me relacionar com o outro percebe isso como eu posso me relacionar com o outro se eu não me relaciono comigo se eu não suporto a mim mesmo como é que eu posso me conectar com o outro se eu não faço o meu caminho se aqui dentro não está resolvido não é possível estabelecer belas conexões com as pessoas e na maioria das vezes essas pessoas dificilmente se suportam é um verdadeiro porre estar consigo essas pessoas que internamente não se organizam a todo tempo precisam ser tiradas da própria companhia porque não se aguentam e aí ela fica imaginando que o outro vai resolver esse problema ou que as coisas externas vão resolver esse problema então eu não suporto a minha companhia eu não suporto estar sozinho porque aqui dentro é uma desorganização interna muito grande e eu preciso que alguém me roube desse lugar me tire desse lugar esse alguém pode ser uma pessoa esse alguém pode ser o facebook esse alguém pode ser o instagram esse alguém podem ser as compras percebe isso ou não bobagem o que eu estou dizendo não faz sentido para você quantas vezes a nossa confusão interna é demais para nós mesmos e aí a gente não se suporta e aí a gente precisa que alguém imediatamente nos tire daqui porque eu não me aguento mais muito bem o que que eu quero dizer com isso quando a gente fala sobre relacionamentos e como você está cuidando deles o que eu quero dizer com isso é se você quer melhorar os seus relacionamentos cuide de você desse lugar aqui procure ser um ser humano melhor um ser humano pleno santo Agostinho já dizia não olhe fora mas dentro aqui aqui está a resposta muitas vezes as pessoas acham que a resposta para o bom relacionamento é olhar para o outro técnicas de se relacionar com o outro isso também é importante também é um ponto mas antes disso aqui se você quer se relacionar bem com a sua família com seus amigos com as pessoas que você ama com todas as pessoas olhe para dentro de você observe este estado interno e talvez você descubra muitas coisas olhando para você e observando esse estado interno e talvez você perceba muitas vezes que a sua companhia não é tão agradável assim então que algo precisa ser trabalhado aqui dentro ou talvez você perceba que existe muita coisa que já foi trabalhada aqui dentro e isso te permite se conectar com o outro de uma forma melhor faz sentido isso para vocês que nós possamos olhar para dentro para cada um de nós e assim estarmos prontos para nos relacionarmos com os outros com as pessoas que nós amamos falei demais vamos meditar deixa eu conectar aqui encontre o espaço e a posição que for mais confortável para você você sabe aquilo que funciona para você a posição mais confortável para você e se for confortável para você se você quiser fecha os olhos e respire respire nós vamos fazer três ciclos de respiração consciente respiração consciente para quem está vindo pela primeira vez é a respiração onde você leva a sua consciência para a respiração ou seja você presta atenção na respiração porque na maioria das vezes nós respiramos de forma automática sem perceber isso é excelente porque é um mecanismo para que a gente possa respirar sempre é uma função básica do organismo o convite agora é que você leve atenção para a sua respiração então três respirações conscientes iniciando que a gente não se não se não se não E nesse momento observe o seu estado interno. Como tem sido esse estado interno? Tem sido um estado interno organizado, equilibrado, centrado. Tem sido um estado interno que te leva para um caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento. Um estado interno que te possibilita se conectar com as pessoas de verdade. Um estado interno que te permite, que te possibilita, que te viabiliza momentos de verdadeira conexão. Momentos onde é um prazer ter a sua companhia, onde é muito rico ter a sua companhia. Perceba-se esse estado interno que você vem experimentando. Na maioria das vezes. E se for esse estado interno, que bom. Que bom que você pode perceber. Se você estiver estabelecendo essas conexões, que bom. Ou por outro lado, talvez ao observar esse estado interno, você chegue à conclusão que na maioria das vezes, esse estado interno tem sido de desorganização, de confusão, de encrenca. Talvez você perceba que o relacionamento com as outras pessoas tem sido muito difícil, muito desafiador. Talvez você perceba o quanto é difícil estar na sua companhia. E muitas vezes, nessas situações, você precisa constantemente buscar fora um preenchimento para aquilo que falta aí dentro. Como se o outro fosse resolver este problema. Como se a companhia do outro fosse resolver todas as suas questões. Como se as redes sociais fossem resolver isso. Como se as compras fossem resolvê-las. Como se as viagens fossem resolvê-las. E se esse é o seu estado interno. Que bom. Que bom que você pode perceber isso agora. E se você sentir que isso é algo que você quer transformar. Ainda há tempo. Que bom que você pode olhar para isso agora. Seria muito triste olhar para isso só no último dia da sua vida. A meditação nos possibilita essas reflexões antecipadas. Para que possamos transformar. Aquilo que nós queremos transformar. Observe o seu estado interno. E eu vou fazer uma breve pausa. Para que nós possamos respirar. E observar. Esse estado interno. Fale. 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 Amém. 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 E agora faça uma inspiração bem profunda e da sua forma, dê um longo suspiro. Amém. 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 Quando você estiver pronto, abrindo os olhos. Bom dia. Perceba como está o seu estado interno agora, depois dessa meditação. Depois dessa reflexão. Quer melhorar os relacionamentos? Cuide de você. Nós somos, hoje aqui, cinco mil pessoas, olhando para dentro. Imagine o impacto que isso tem. Em quantas pessoas. Quer trazer mais pessoas para a meditação? Quer que mais pessoas vibrem deste lugar? Faça você a sua parte. Dê o seu exemplo. Cuide de você para estabelecer conexões ricas. E dessa forma você pode dar suporte para o outro. E tudo flui. E tudo flui. E se essa reflexão foi boa para você, se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas. Para que isso, de alguma forma, possa ajudar no processo de todos, da mesma forma que ajuda no nosso. Nós estamos chegando ao final de 2020. Como nós queremos o nosso 2021. Olha que linda essa camiseta do ITK. Que chegou ontem. 2021. Um novo tempo chegando para transformar. O que é que nós queremos transformar em 2021? Eu tenho certeza que a primeira coisa que a gente precisa transformar em 2021 está aqui dentro. Quando eu transformo o que está aqui dentro. Automaticamente isso reflete naquilo que está lá fora. Certo? E para aqueles que gostam das nossas reflexões. Para aqueles que gostam desse olhar. No dia 19 de dezembro nós estaremos em 8 terapeutas. Vai ser um encontro muito interessante. Nós vamos ficar a tarde toda reunidos. E nós vamos finalizar com a meditação das 8. E durante o dia várias pessoas darão vários olhares a respeito dessas transformações. E é sempre muito enriquecedor quando a gente pode olhar também a partir do prisma do outro. Então se isso é algo que te chama. Vem com a gente no dia 19. Vai ser um prazer. As pessoas estão perguntando como é que compra uma camiseta para quem quer. No site do ITK você tem a loja e você pode comprar camiseta ou japa-mala. As coisas que fizerem sentido para você. E as pessoas também estão perguntando como é que se inscreve nessa nossa vivência do dia 19. Embaixo da foto do ITK tem um link. E lá tem 2020 porque esse ano trouxe para você. E daí você pode clicar lá e fazer a sua inscrição. Se for o seu momento. Se você quiser. Falei demais de novo. Muito bom estar com vocês. Que vocês tenham um lindo dia. Para aqueles que meditam também às 20. Nós nos encontraremos hoje às 20. Para aqueles que meditam somente às 6. Nós nos encontramos amanhã às 6. Gratidão mais uma vez. Por podermos nos conectar. Até mais tarde. Um lindo dia.